fala galerinha postadora beleza tudo bom aqui na área de aqui para mais um dica de apostador e hoje eu quero abordar com vocês um tema muito frequente que eu recebo em um e mail ou no facebook pessoal me aborda perguntar um tipo de aposta que a gente coloca no nosso prognóstico é o dnb é uma abreviatura que a gente usa para o draw no bet sobre ele que a gente vai falar hoje bom o draw no bet ele é um termo em inglês né que significa em bom português empate não tem aposta futebol e outros jogos que a gente tem um empate como opção chamados jogos three way a gente tem a vitória do time da casa o empate ou a vitória do visitante quando a gente usa uma uma aposta no draw no bet que a gente faz a gente tira o empate como opção e a gente fica só com a vitória do time da casa ea vitória do time visitante e o que acontece se empatar nesse caso a gente vai ter a nossa aposta devolvida logicamente como a gente ao invés de 33 opções vai ter só duas a gente vai ter as cotações é diminuindo então o que é bom você fazer quando você for fazer uma aposta do no bet que pelo menos eu acho que é o correto você vai apostar o no bet em algumas situações específicas quando a cotação do time da casa ela é um pouco maior do que dois que aí quando o bet ela vai cair por volta de 1,60 para mais eu vou usar um exemplo recente que era na final da copa do brasil agora onde o atlético enfrentou o cruzeiro e o atleta estava com uma cotação boa para poder vencer aquela partida só que por ser uma final um jogo de ida onde o time se retrai um pouco mais e também um clássico é você ir ao atleta você pode ir a cotação está mais alta só que o apostador às vezes ele quer um pouco mais de segurança né então o que ele faz ele usa o dnb eu fiz isso como opção no prognóstico a cotação caiu um pouquinho se não me engano para 1,70 e você tem aí a segurança de no caso se o jogo foi empatado a sua aposta vai ser devolvida a gente viu também recentemente o jogo do corinthians contra o baía fora de casa o corinthians estava com uma cotação de 2,40 você usa o dnb também para proteger ela caiu para 1,80 um pouquinho quando eles acabou vencendo também mas se empatasse o que quase aconteceu ficou dois a um jogo você teria aí a sua aposta devolvida uma segurança para você no jogo que é tão complicado de acertar que é o futebol na minha opinião essas apostas devem ser usadas com cotação um pouco mais de 1,55 para cima eu acho que já tem um pouco valor e se ela tiver menos que isso em 20 em 30 em 40 eu já acho que você pode usar esse tipo de aposta para poder compor suas combinadas mas fique ligado que se você compor sua combinada com odds de dnb e porventura acontecer um empate a sua combinada esse jogo vai ser excluído dela então se você tem uma dupla onde uma delas é dnb e o jogo foi devolvido a sua aposta vai virar uma aposta simples se porventura você tem uma tripla e uma das suas apostas foi o dnb que foi devolvida sua aposta vai virar uma aposta dupla enfim a múltipla ela não vai contar esse jogo da aposta que foi anulada devolvida por conta do dnb fique ligado também que o dronobet as casas elas elas variam um pouco a nomenclatura desse tipo de aposta em algumas a gente tem aí empate reembolsado em algumas a gente vê o termo literal de empate não tem apostas em algumas a gente vê só o dnb mesmo como abreviatura outras a gente vê o termo inglês de dronobet outras a gente tem só o handicap de zero enfim fique ligado porque as casas variam esse tipo de nomenclatura eu acho que é isso que causa tanta confusão então na casa que você aposta e com certeza deve ter o dronobet como opção mas fique atento porque a nomenclatura pode ser diferente você pode estar perdendo uma oportunidade de fazer um tipo de aposta que eu acredito ser bastante lucrativo beleza galera esse foi o nosso tipo de apostador de hoje se você tiver alguma outra dúvida sobre algum outro tipo de aposta que você queira que eu aborde aqui é só deixar aqui nos comentários então enviar o e mail vou selecionar sempre aqueles mais frequentes para poder abordar aqui com vocês e no mais é isso mesmo é só seguir aí o nosso canal do quero apostar no youtube se inscreva aqui embaixo pra você ficar sempre ligado quando sair um vídeo novo não deixa de curtir as nossas redes sociais a gente está com um grupo agora no facebook também o grupo do quero apostar entra lá que a gente tenta propor algumas discussões interessantes eu publiquei ontem um artigo da betfair lá sobre a liquidez no mercado brasileiro enfim tem muita coisa bacana lá também agradecer também o betmotion que é o patrocinador desse programa a gente tem um bônus exclusivo com eles aí de 300 reais na sua no seu primeiro depósito é um bônus exclusivo então registro pelo nosso site e também nessa casa que é parceira não seja de longo tempo que vem fazendo promoções muito bacanas também e é isso aí galera a gente se vê nos próximos vídeos um forte abraço para vocês aí boas apostas e aí e aí Obrigado.